Vou partir ao romper da aurora Pra um lugar que não tenha ninguém Porque sei que você não me ama E estou certo que não me quer bem Deus é bom e ajuda a esquecer E você vai sofrer como eu também Vou partir mas também vou levar Um amigo que é meu violão Nos momentos de dor e saudade Ele alegra o meu coração Porque é triste e cruel os tormentos Depois dos momentos da separação Vou partir mas vou bem consciente E de tudo culpado fui eu Confessei que te amava demais E por isso você me esqueceu E se pensas que volto é tarde Não terei saudades do amor que morreu Vou partir procurar outro amor Porque amar contigo aprendi Mas pra outra não confessarei O que um dia confessei pra ti E quem ama anote o meu dizer Que é pra não padecer o que eu já padeci E quem ama anote o meu dizer E quem ama anote o meu dizer Que é pra não padecer o que eu já padeci E quem ama anote o meu dizer